Agora sim, eu tenho condições de fazer uma ostentação glacial que vai abalar as estruturas dos que estão sofrendo calor no Brasil. Tentem dormir com esta imagem, terráqueos. Tentem dormir, por gentileza. Observem. Estamos aqui numa outra parada, mas o clima entre os brasileiros é de muita insatisfação porque não tem nenhuma caixa de chocolate aberta para que a gente pudesse... Por exemplo, com a Carmen, que já procurou em todas as caixas. Nenhuma aberta, né, Carmen? Nenhuma aberta, nenhuma. Tô com vontade de comer uma. A gente não quer comprar, a gente só quer experimentar. Estamos olhando aqui os relógios, que só não são mais falsos que aqueles amigos que a gente tem. É baciado, viu, pai? Dona Gênes aproveita o intervalo para dar uma lixada nas unhas. Enquanto observa. A Ana Índia e a Dona Shirley estão aqui experimentando joias. De altíssima qualidade. Acreditam que essa terráquea furou os olhos da amiga durante aquela balada que eu mostrei? Tinha um alemão dando sopa lá, a menina tava dando a paquerada nele, a Dona Gênes veio e arrebatou a... A Dona Gênes comentou comigo que não valia a pena porque o alemão já tava com o pé na cova também. Se ela fosse pra lá, ia ser só pra sepultá-la, não foi? Sim. Olha quem eu encontro novamente no meio da loja, aquela que faz restrição de doces. Ela arrumou as balinhas ali de experimento. Quantas você comeu? Uma. Ah, que eu só observando o comportamento. As pessoas comem três, quatro quilos de carne em cada refeição, depois elas pedem o suquinho de romã porque é antioxidante. Aham. 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 E aí